E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Nesse final de semana aconteceu então o All Win No dia de sábado a gente traz o resumo pra você Algumas quedas só pra não passar entrando Como é que tá a situação mano, do Drintin aí, vocês que acompanham a campeonata, essas paradas Fala pra mim aí que eu ainda não tô sabendo de nada não mano Só assistiu uma queda do outro ali, mas foi coisa rápida, tá ligado? Não deu pra ver muita coisa né Dia 23, o que que tem? Aniversário do Caicão Se você não dá presente você vai ser pico, mas olha, olha Olha quem vai pegando, é Drintin e Noize Ai, 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 eu gosto disso É muito adulto, mas a Noize vai se complicando É um 3x2 e 0 Bac, ele finaliza o mito, nossa senhora Bac, um balaço Olha a Noize, eles tão querendo Parece que é só o Ghost A casa do Drintin pode cair neste momento Bac, ele vai pegando, nossa Bac O que que tem nações? E JV, acelera garoto Acelera, porque a Noize falou bem assim Bicampeão, hoje não Quem tá na pista é a Poch de Caicedo Quem também cai cedo? A Yes, que vai caindo nas mãos do Bac Que até manda bandeirão, Caí Eu gosto disso Bac, Gabriel Lessa Que fase que está vivendo O Trintin vai caindo É só o Ghost agora Ele coloca a Ghost Mas a casa vai caindo Olha nós, aproveitando É um 2x1 agora A dobradia pode acontecer Não, 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 não Não vai não, F99 E ele colocou na cara Mendão, segue solo Bac, ele tem uma Marte Mas vai ter que ir lá É um 2x1 A torcida da Forcalipto Agora pode comemorar sim Sem ombulga Bac, quem vai fazer a boa? Mas olha o Patorino Em cruda distância Ele tem um batizuio Abraçando o primeiro jogador Não conecta, tentou Bac, ele fica alfado Mendão, num pra um Ele vai pegando o Patorino Vai, Bobão Sozinho Vai sozinho Aí azedou Respeita o nosso MVP Respeita o Mendão Mas agora É o confronto de suporte É o Bac e o Mendes O Mendes já dá a primeira Mendes É muito mais só O Patorino, o malandrinho Ele colocou uma mina no portal Jogou muito bem Mas o jogador Já é rissado O Bac vai colocando o Xande É só mais uma agora Olha a nós Inteligentíssima Bac Isso, meu garoto Agora come os dois do mesmo jeito Boa Não tem nada de vida Já era Patorino Manusear a carga extra e tal Sem treinar Mas é isso O Free Fire, pra quem entende É igual jogar de... É igual andar de bicicleta É sempre ele De novo ele Mais um Tentou Ele coloca a minha de todo mundo E olha o terror Na mais 7 Essa mais um Ele vai sendo dropado Ghost por aqui Tentou Carregou e já era ele Ghost Inevitado Bem, assim ficou a tabela do primeiro dia Com 10 quedas A Noiz liderou meu parceiro 295 pontos F99 também jogou bem 10 quedas 282 Dream Team também Antisorcio e Lois Aqui era esse top 5 aí Que iria brigar por esse título, né? Inclusive teve uma queda brilhante do Ghost Onde ele fez 16 abates, mano Os torcedores já até comentavam Mas essa queda Ghost igualou ao Bac e o Lúcio Como jogadores com mais abates individuais em uma única queda Ou seja, os três possuem 16 abates O Lúcio 16 O Ghost 16 agora, né? Com o DT Nesse campeonato E o Bac também tem 16, mano Ninguém conseguiu fazer mais do que isso, né? Do 17 no caso É o recorde a 16 E o Lucas Rafael, coach da K9 Disse que iria sim, né? Ter essa disputa aí com a Flamengo Medellin Ele comentou Propa, não fui dar 4 quadros para o Sacola E ele ficou em sexto? Não entendi O Sacola respondeu, né? Até porque a K9 ficou em sétimo E o Flamengo Medellin em sexto Primeiro que tu peidou Segundo que pelo menos Eu ainda tenho chance de título Quero ver tu tirar mais 100 pontos De mais de 5 times É, né? Ele estava com 159 a K9 E o Flamengo 217 Resumo rápido também Da Copa FF de sábado O que foi que aconteceu? O Lobato vai cair O Lobato vai cair Calma, 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 Lúcio Calma, Lúcio E o Corinthians vai cair E o Corinthians vai sobrou o hack Vai ser bui a nossa Vai ser bui a nossa Meu Deus, meu Deus Meu Deus, expliquiu Vai vir aqui E aí, expliquiu Ó, C Joani picada pela NDZ Agora sim, meu time Não para, não para, não para E assim ficou a tabela Com Info Regi ali Que colou Colou não, não Ficou um pouco próximo da Team Solid Depois E1 Tá na cor destacada As equipes que jogaram O dia de sábado Magic Squad tem 10 quedas E, cara, 60 pontos, né? Tá até pior que o Grêmio Que o NTZ Enfim, isso foi o dia 3, né? No dia de sábado Assim ficou a tabela E olha só, tropa Que o Natividade e Level Up Se enfrentaram ali na ranqueada Quem publicou esse vídeo aí, ó Tá vendo a thumb? Foi o próprio Level Up, mano Encontrei o Natividade na ranque E aconteceu isso, né? Foram duas vezes que eles se encontraram Uma vez o Nativo quitou Não sei exatamente o que aconteceu E outra vez o Level Up matou Acompanha o trechinho aí O Level Up encontrou o Natividade Ai, Natividade Meu Botequinho Ai, ai Natividade, Natividade Conforme eu disse O editor cortou a parte Eu vou matar o Natividade Pela primeira vez Ele quita na minha frente, né? Mas eu já comentei Sobre como foi Porém, o Natividade comentou No vídeo do Level e disse Boa, agora posto as outras 5 Que tá 5x1 O Level respondeu Sonhar faz bem Todo mundo gosta Agora posta quantos títulos você tem Uhum Boris, você bateu numa atividade E ele quitou Foi Mas você não viu lag fazendo entretenimento também, não? Mas é boa, pô Não, peraí Vai kill aí Pelo menos Pode voltar, volta, volta Pode voltar aí O GVCS seria pica Ele me farpou Eu vi Eu vi lá, pô Só que aí ele me farpou E foi bom, pô Vai dar hype pro meu vídeo Que eu acabei de postar Matando ele Assim, x1 Presencial Como se fosse x1 no box Tá ligado, chat? Tipo, x1 mesmo Insano presencial Com Tipo assim Que os jogadores Só de participar Eles ganham uma grana Entendeu, chat? Eles ganham uma grana Só pra participar Não só pra quem vencer Tipo o negócio do popó E do bambam Caramba, ia ser insano, patrão Meu zap postou ali Uma trocação de começo de queda Sem capa Sem colete Sem nada Então vamos postar essa aqui Uma das que eles morreram pra mim Vamos postar essa aqui Que tá os dois com o loot Que daí fica legal É, leve o zap 5x1 agora Sorte que eu não quis gravar as outras Nem pegar replay Então você vai falar que eu vou pegar mesmo? Vou Do jeito que você me disse? Do jeito que eu te disse Tem como? Claro que tem Não tem, cara Eu vou fazer Tá doido, ó PH? Fala duvido Você não vai fazer isso Fala duvido pra tu ver Duvido E esses são, rapaziada Alguns números Das organizações mais seguidas Nas redes sociais Laude tem 36 milhões Em primeiro Fluxo em segundo Tem 10 milhões Lois tem 9 milhões Corinthians tem 5 milhões Depois vem Pen Com 3.7 milhões VKS 2 milhões INTZ 2 milhões Fúria 1 milhão e 400 Ali, ó MIBR 1 milhão e 100 Flamengo 1 milhão É isso E rapaziada Pega a visão Aconteceu então Ontem o segundo dia da Auin E as primeiras quedas foram horríveis A transmissão tava muito ruim A qualidade tava bem baixa Porque tem que acontecer Ok Galera É, mano Hoje vai ser assim, galera Eu não vou recuar Vamos pra cima Tá bom? Primeira queda A produção vai tentar fazer o máximo lá Pra gente trazer A melhor qualidade pra vocês E é isso Vamos nessa A noise já começa daquele jeito Uma eliminação Patolino E ele que vai ser Na primeira queda foi buia da Antissocial Na segunda queda foi buia da Noise A qualidade ainda tá ruim mesmo depois que a live acabou Mas dá pra entender todo o contexto Acompanhar os melhores momentos Farpas e muito mais Assim ficou a tabela Pós segunda queda Onde Noise, Antissocial e Dream Team Estavam liderando E teve jogo pela frente, hein Free Fire Vamos ver quem leva Vamos ver quem garante Agora quem vai garantindo o ruxadão É o Dream Team Que somente JV vai caindo na sua cal E o restante vai pra cima da Elan Treta também temos Em cemitério de Elefante Com a deuses e a Allianz Novo Olha a Erro Que foi lá pra cima do Droidinho Olha o terror Vem brincando Joãozinho Coloca na cara dele Olha o Droidinho Se começar A Tchadão pra cima da Noise Nossa senhora Aí você tomou, hein Princesse Aí a Z Dou a situação pra você Olha o garoto Flamp Ele vai deitando Pra cima a Noise agora Vai sendo incomodada Pelo time de uma XLD Flamp Encurta pelo Flanco Também por uma cima agora Bach Ele vai tomando aquele salve Slaipão pra cima dele A Noise sendo contestada Em santuário O garoto patolino Também vai caindo Tô Ele segue por aqui A Goki Olha essa entrada Um pelo menos tá longe Pra restar geral Tô sim E colocou pelo outro jogador Olha ele Vai deitando Ele finaliza pelo menos Um jogador O gelo vai subindo O que o Tuzin vai fazer O Tuzin coloca o segundo Tuzin Monstro Ele vai deitar finalizar Ele consegue Dois abates pra cima da XLD Conseguiu ali bregar um pouco Mais X Chupetinha Olha o Tuzin O Monstro Clac, clac Pão Trap joga Ele tá querendo muito jogo Game O Droidinho vai sofrendo Não é a Caicão No top Quando pega Lança na maioria das vezes Ele vem Fazendo de volta Muito rápido Sobe aquele gelo Menorzinho Carga extra Ele é louco Ele é psicopata Olha como ruja Menor Inevitável neste momento Vai ter que fazer o avanço Mito É o melhor posicionamento Se não tiver gelo Complica Tuzin Coloca mais um Faz aquela proteção perfeita Mendão Ele vai utilizando o portal Perfeitinho Mas agora o que ele vai fazer Já era O Mito vai pegando É X1 de cria agora É o Mito Tuzin Jogo vai Jogo vem tropinha Após quarta queda Assim ficou a tabela Noise Antissocial Dream Team E F99 Foram essas quatro equipes Que brigaram pelo título E o jogo continuou Porém na quinta queda A Lois Começou ali A cair próximo E ir para cima Da Noise Está todo mundo Querendo um pedaço Desse osso Da Antissocial Olha o garoto sniper E eu digo mais Está solteiro Está menina Falou para mim A Lois Veio para a universidade Foi ali Pegaram umas aulas Vai tentar buscar Não só a aula Mas está acima da Noise Que já vai ficando desfalcado Cai Aí você tomou Olha só o problemão Olha só o problemão A Lois Vai atrás da Noise Para brecar O top 1 da tabela É isso Gigantesco Não tem que ficar com receio Com medo Vem a cauda de milhões Mas agora milhões É uma trocação De Noise e a Lois Ô Lois É o momento Mas quem brilha É o Tuzinho Pernalonga Patulino já são treinados Olha a Noise Sendo freado neste momento A Lois de novo O que ela começou Ela pode terminar Tuzinho Baque É melhor Mas olha o Tuzinho Ele pega A trade Acontece para cima dele É só o baque agora E tem uma yes Ele foi explotando A Noise vai cair Já era um abraço Mas pega assim Já vai garantindo A ilinação do JNT Aí você tomou Meu Deus Senhoras e senhores O líder E o vice-líder Vão caindo cedo Nessa Só tem É o município O Druid Não Ghost Vem planando É fim de eliminações Eles estão querendo Aliens Lá do outro lado Vai cair Mitinho Terror JV De novo É o mesmo cenário É 1v1v1 É Lois Flamengo e Druid De novo Se você está na confiança Eu estou contigo Sacola Ele vai tacando Para a mira JV Tentou Passa no vazio Não conecta dano Sacola Trouxe O seu HP novamente Tapou Sobe aquele gelo Vem no plano Pela esquerda Tentou O gelo vai Protegendo JV Ele coloca Uma balinha Para cima Do sacola Sega Arranfado JV Ele é colossal Tentou de novo Sacolinha Valoriza Vem sambando JV Pela esquerda É 25 de HP Que diz O magnífico JV Porque agora A noise Está Olha a complicação JV É só você Lindo Todo mundo olhando Que o feat O terror Pelo menos ele volta Quase a casa Do Druid Cai porque o JV Ele foi pego Agora é o seguinte Senhoras e senhores Está tudo Na mão do africano Terror Meu Deus Do céu O Druid Final da sexta queda F99 Teve uma reação Conseguiu a segunda colocação DT Top 1 É 50 mil Aqui dentro Sem pena Sem choro E a noise Pode cair no top 8 É só o patolino E a briga está acontecendo Para ajudar ele Vamos ver Já era um abraço É top 8 A noise Se despede É só você Mas hoje não acabou O Druid Provavelmente o macro Vai ser capitalizado Agora Vai ficar somente Com o Pelezin Que tem que Sabemos isso aqui Cai Com o noise E DT Caindo teoricamente cedo Antissocial Então aproveitava E colava ali Na segunda colocação DT ainda pontuou bem Ficou em primeiro Com 512 pontos Na oitava queda A noise entendeu Que tinha que parar O DT E assim fez Liberada Dá para chegar Em todas as cidades Do mapa Então mesmo Se quiserem garantir A liderança Vão ter que garantir Esse squad Wipe Em pé Uma noise Corajosa Indo para cima Do top 1 É o momento Começa Já era E olha a noise Vai colocando o cego No jogador O Druidinho Vai tendo aquela vista Meu Deus Terror Perna para quem te quer Eles estão querendo Meu Deus Achou A lojinha Vamos ver Terror Ele vai pegar Essa informação A noise E foi no ca Ele está perto Da antissocia Chega Chegou Gerinho perfeito Terror Abriu Será Meu Deus Raridade Ainda mantém O Flamengo De pé Solo Abandonado Vai tentar O máximo De eliminação É isso que tem que fazer Tá Aqui tem uma chupetinha Para fazer um milagre Será Será Caicão Então Não tem Mais ficando na vontade Numérico Vantagem no posicionamento Caic Meu papai do céu E olha o raridade Ele foi cassado A dificuldade É gigantesca E acabou É top Era JN Conta da antissocia Tabela após Oitava queda Estava assim Antissocial Com a postura De time campeão Com a 529 pontos Depois DT 515 E noise 502 Patolino Vai drop Mais um A casa da antissocial Vai caindo O Patolino É o exército Homem só Sabe aquele gelo Duas eliminações A noise Não pode pegar De momento Patolino Ele é pego O macro Vai brecando Ele O homem Incomodou demais Mas no fim Deu GG 4 kills E quase o time Completo de volta A ant segue No paro Sim senhor É os líderes Vão ter que É a ghost Para ser tricampeão Tem que ter disposição Tentou Não precisa ir Para cima do primeiro jogador Vai sendo pego O Flamengo Agora gigante O malvadão Com deslize Acontece isso O Droidi Neste momento Pode Abençoou o JV A F99 Agradece Eu quero você Eu vou te Papai do céu Ama ele Ou não Está caindo de mão Beijadas Na mão da antissocial Para o gás Meu Deus Cadê Relojão Era um abraço Então é a win Caicão É a win Agora vem a M Só marcando Caicão E depois desse buio Na nona queda A Ante colocou a mão Na taça Na décima queda Eles ainda foram muito bem O cara no top 2 ali E não teve jeito Antissocial 593 E Flamengo No último momento Que estava embaixo Da tabela Conquistou então A segunda colocação 561 Pepão Gil Vice de novo Se fosse a JF Já sabe Porém o MVP Porém o MVP O MVP ficou com o gosto Com 66 Abates Está em times Com vários jogadores De renome Mas também já tive O prazer de trabalhar Com os jogadores Que estavam começando Revelei alguns jogadores E também Tive o prazer agora De estar Com os moleques Que estão comigo E também de Trabalhar com um cara Que eu nunca tinha imaginado Que eu ia trabalhar com ele Que é o macro Mas Confiei no potencial Dos moleques Vamos seguir Se a gente estava Batendo na trave Mas chamando a gente De golfinho Mas é isso mesmo A beleza do golfinho É essa Às vezes ele sobe Faz uma graça e desce Mas quando ele aparece Ele é bonito Todo mundo vê o golfinho Porque é raro Entendeu Ver um golfinho Então Queria também Dedicar esse título A minha família Que está Dizer aí Que agora nós temos A mentalidade de campeão Fomos campeões E detalhe A rapaziada aí Que a gente já está ligado A gente está de olho A gente vê tudo Mas a gente não vai dar Pau para isso não Porque quem está esquecido Deixa esquecido E eu vou deixar Os moleques falar aí agora Querem os que saírem Um dia Está todo mundo De sete meses De novo Contrato renovado Mesmo sem título Mesmo sem pressão Cara O importante é O que eu senti deles Quando a gente se reuniu No final do ano Que eles estavam Para abraçar A minha causa A minha causa É formar família Formar homens Mas eles esquecem Que atrás da antissocial Eu formo sempre uma família E acima de tudo Eu tenho um projeto social Que você já sabe Já conhece Para quem não conhece O macro pessoalmente E conhece ele Pela internet Por passado É quando eu falei Para ele O macro está na antissocial Então assim Eu tenho ele Como os outros Um filho Mas A partir desse momento Algumas coisas Eu não vou conseguir Controlar o macro Rapaziada O nosso time Sabe do que eu estou falando Então ele tem Carta branca Para algumas coisas Gostei Sem dúvida nenhuma É Ter um pouquinho Daquele macro E a gente sabe Do que A gente aqui Sabe do que a gente Está falando Então um dia Que ele virar para mim Tio tem Meu time nunca jogou Para prejudicar nenhum Campeonato Sim Tio tem que ir Vai com Deus Deus te carrega Que a gente sabe A dificuldade que ele teve Para ganhar esse título Ficam falando com o macro O nosso time no geral Mas eles Hateiam muito o macro É Vista Você não ganha Você só faz gracinha Aí o macro É campeão novamente Foi campeão pela K9 Da qual Eu tenho Um carinho enorme Pelo Eric Era macro Bessa Então assim Trato como todos os outros Com amor e coração Mas em alguns momentos Ele vai ter carta branca Novamente Na Não que eu tenha cortado Mas ele amadureceu Ele amadureceu Amadurece Após isso tudo O Cotijão Que brigou também Pelo título Parabenizou A Ante E comentou Mais um top 3 Para a conta Uma hora vai O Lúcio comentou Impossível acontecer O menorzinho feio Para a galera Tem título A Nakata atualizou A tabela de títulos No ano 2024 E está assim Nós tem dois Faz o P tem dois A JF tem um E um vice Lois tem um Ante Social tem um E DT também tem um O Tuzi também Parabenizou a Ante E o Jão Disse Disputando os últimos Dois campeonatos Até a última queda E vejo que falta Só aquele detalhezinho O Bach também Agradeceu E disse Parabéns Para os manos Da Ante É isso Para o sucesso Para o Ante Social Título muito importante Mesmo sem ser Os favoritos Colocaram aí Colocaram aí a taça O caneco Para casa Resumo rápido Olha a Copa SF De domingo Teve jogo Meus amigos Olha os leões E quem Para o leão Meu amigo Tem razzurri por aqui Nando X De novo Sempre ele Esse garoto Joga muito Nando X Incrível Já são 4 kills Na conta É pra vir Pra quem sabe Na granada É capturando Dando bala Jogando demais De todas as formas Possíveis Quem para Saíco Quem para Saíco Os leões Estão na casa Não paramos por aqui O gás está fechando Tem que ser uma peitaca Não para Não para Não para Vamos nessa Dato vem Só que MT7 Do outro lado Também ligado no lance O fluxo está por aqui Tem uma Ante Social Que também vive Um dia de irregularidade extrema R7 Buscou na parte de cima Vai ser no último Gás No último detalhe Angelo R7 vem granada corrosiva Quebra gelo Pra cima dele R7 tenta Pega na passagem E o fluxo Se aglomera Num único gelo Não tem jeito E já caiu MT7 Já caiu MT7 Tem nick por aqui Meu Deus Meu Deus Olha essa Team Solid Olha essa Team Solid Num jogo Meus amigos Impressionantes Indestrutível Indestrutível Num jogo sólido Tabela geral Team Solid Segue líder Dando um showzaço Aulas Depois Miners e recuperação Também da Laude Em 182 Equipe da Magic Dremel E MTZ Ali tem que abrir o olho Final de semana concluído Quase 100 pontos Não foi um final de semana Horrível Pelo contrário Foi um final de semana Mediano Mas as quebras de carro Estão atrapalhando Muita gente A gente teve praticamente 4 quebras de carro Agora Entendeu Só hoje Em 5 quedas E não dá A gente está sendo Muito prejudicado por isso Mas não é desculpa A gente tem que treinar Para melhorar mesmo E a gente joga O último dia No domingo Já sabendo Quantos pontos Tem que fazer Para classificar Beleza Para cima Ontem Ter saída De dois jogadores Esse Mano O timing É uma coisa Num sábado Não podia ser Num segunda Então Num terça Num quarta Porra Num sábado Véi Minhas aqui Fubucão e Greg São dois moleques Sensacionais Tá ligado São os moleques Que amassam muito Brincadeiras da parte Eu sei que a galera Pesa muito A torcida pesa muito A torcida da Laude Em si Cobra muito Como eu sei que Por exemplo Os dois novos Que vão entrar Se não tiver de desempenho Vai cobrar também Vai ser do mesmo jeito Como sempre foi Tá ligado Os moleques São bons Isso não quer dizer nada A pessoa não encaixou Direito com o time Que a gente tem Ou com a galera Que tem E mano É igual futebol Gente Não adianta Se o bagulho Não entrosa E o entrosamento Pra mim Não vem só Dentro do jogo O entrosamento O cara tem que entrosar Fora Tem que entrosar É o dia a dia Porque sempre O player aí É como se os caras Fossem literalmente Uma família Né mano Eles passam muito tempo Juntos Seja estudando Pra outro time Ainda vão dar trabalho Pra gente Sem dúvidas Nenhuma Isso eu acho Que perde o time Vamos citar um exemplo Da época do Timão e Pumba Quando o Pumba Pegou o MVP Da MFL Imagina o cara Querendo mostrar Pra todo mundo Que ele é o MVP Que ele foi o melhor Jogador da competição E não podendo falar É verdade Exatamente Você tem um ponto Então eu acho que O Misterioso é necessário Porque A gente tem muita equipe Que por exemplo Eu vou citar Laude Flamengo Nós E nós é mesmo Mas Crias Enfim Equipes Vamos dizer que tem Uma torcida Gigante Se todos os caras Que eles fizerem teste Eles tiverem que anunciar Lascou né É verdade Tipo Não tem como E a equipe da Buriram Meu parceiro Que foi campeã Da Excel Ásia Vai vir pro Brasil E deixou até recado Mochi Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Que eu já deixei pra vocês E pois olha só Como ficou A tabela Buriram JV Esportes CGGG RRQ Kazoo Indoor Style Reverse Red Nesse top 6 Vai vir aqui Pra o Brasil Jogar o Mundial Com as outras 6 primeiras equipes Que aconteceu também O Mundial O Mundial não É Excel Latino-Americano São esses aqui Esses 12 Que estão qualified Pra abril Dia 13, 14 e 15 Tá? Anota na agenda O primeiro Mundial De Free Fire E o que o Mochi Falou rapaziada Deu a entender que sim Que eles vão buscar o título Comprei um trechinho aí Lembrando que o vídeo completo Vai estar no canal E sim tropa Eu coloquei as legendas Na última entrevista Que eles deram Quando foram campeões E ele sim Deixou o recado Pros brasileirinhos E o vídeo completo Tá aqui no canal Passa lá pra você assistir Eu recomendo demais Tá muito bom